Os dias se seguiram de anos e Karna nem se lembrava mais da humilhação que ele tinha passado. Ele passava por dias felizes na casa de Parashurama, se aprimorando nas armas e adquirindo mais e mais conhecimento. Para ele, o conhecimento é o que mais importava. Só o conhecimento trazia poder e reconhecimento. Por isso, ele aprendia cada vez mais. Logo, dominou o Arco e Flecha. Também as Astras, a Bramastra e mais, a invencível Bargavastra, a mais poderosa das Astras. Por fim, já sabia de tudo que Parashurama podia ensinar. Era o momento de ir-se. E Parashurama deu-lhe o último conselho. Sinto-me muito feliz de ter te instruído. Agora sabe tudo o que eu sei, inclusive o manejo das armas. É muito respeitoso e humilde. E eu sei que pretendes continuar trilhando o caminho da retidão. Tudo o que sabes deve ser usado apenas em favor do Dharma. Nunca numa causa injusta. Contudo, ainda havia um último serviço que Karna prestaria a seu mestre. Após dar a Karna seus últimos conselhos, ele pediu que lhe trouxesse umas peles de sua casa, para que ele descansasse ali embaixo de uma árvore. Karna então ofereceu a si próprio como travesseiro para o sábio. O sábio poderia repousar sua cabeça em suas pernas. Sempre impressionado pela devoção e humildade de seu discípulo, Parashurama aceitou, adormecendo no colo do rapaz. Aconteceu que um enorme inseto surgiu e começou a picar a perna de Karna. Como era um enorme inseto, com um palmo de medida e terrível aspecto, munido de um ferrão, feriu o pescoço de Karna e temendo molestar seu mestre, suportava a dor em silêncio. Contudo, que acabou despertando. Logo compreendeu o que se passou. Mas algo o intrigava. Ele sabia que os brâmanas tem pouca resistência a dor. Como que aquele moço que era um brâmana poderia suportar tanta dor apenas para não acordá-lo? Em geral, os brâmanas não conseguem ver sangue. Quanto mais ainda perdê-lo em abundância entre dores. Então, o mestre meditou um pouco e fitando Karna intensamente, ele falou assim. Diga-me rapaz, diga-me a verdade. Você não é um brâmana. Eu estou certo? Só pode ser um Kishatria. Pois só um guerreiro poderia suportar a dor sim. Será que durante nove anos eu fiquei transmitindo meu conhecimento a um guerreiro? Assustado, Karna caiu aos pés de Parashurama. Meu querido senhor, por favor, perdoa-me. O senhor tem sido como um pai para mim todos esses anos. Perdoa-me como um pai perdoaria um seu filho. Eu não sou um brâmana. Tampouco posso me considerar um Kishatria. Sou isso sim, um filho adotivo de um simples quadrigário que foi achado à deriva no rio Ganges, num pequeno barquinho. Eu menti porque meu único desejo era ter conhecimento e tornar-se seu discípulo. Perdoa-me, por favor. Enflurecido, sem prestar atenção nas palavras do discípulo e nas súplicas do rapaz, Parashurama amaldiçoou o Karna. Enganou-me todo esse tempo. Oculto sobre mentiras, arrancaste de mim tudo o que eu sei. No momento de mais desespero na sua vida, quando mais necessitar do conhecimento que eu te transmiti, sua memória falhará. Ouvindo isso, Karna ficou em choque. Desmaiou. O rapaz despertou mais tarde. Tomando coragem, colocou-se diante do seu mestre. Foste duro, meu senhor. Mas tranquilo naquele momento, Parashurama dirigiu-se ao discípulo com mais benevolência. O que eu disse naquele momento não pode ser desfeito, Karna. Porém, vou te conceder um paliativo àquela maldição. Serás por onde fores conhecido como o maior de todos os arqueiros. Agora vá, como esse era o seu plano. E Karna tomou seu rumo, enxugando as lágrimas que lhe brotavam dos olhos. Andou e andou, até que enfim chegaram à praia. Ali permaneceu por longo tempo, contemplando o bater das ondas contra os rochedos. Devagar, o barulho do mar foi acalmando o triste Karna, que logo saiu dali. Pouco tempo depois, avistou um animal de longe, que acreditou que fosse um veado. Tomou uma flecha e armou seu arco. Num segundo, o animal foi abatido. Porém, ao chegar perto da criatura, viu horrorizado que se tratava de uma vaca. Infelizmente, surgiu diante dele o dono da presa, um brâmana. O homem ficou muito zangado. E nem as promessas de Karna em restituir-lhe uma outra vaca não conseguia acalmá-lo. Aquele homem também o amaldiçoou. Você vai morrer quando menos esperares. Assim como abateu a minha querida vaca. Aquilo foi a gota d'água de sua desgraça. Num segundo, toda uma triste trajetória se desenrolou diante de seus olhos. Concluiu ali, diante daquele homem, que havia somente uma pessoa que o amava de todo o coração. A sua mãe, Rada. A sua mãe, adotiva. Apenas ela o tratara com carinho. E foi naquele momento que ele dedicou sua vida a protegê-la e reciprocar a atenção que a doce mulher lhe dedicava. Assim decidido, voltou para a casa de seus pais. Emocionado, reencontrou a Rada a quem relatou todo o seu aprendizado. Sem contudo referir-se às maldições que sofreu. Não tinha coragem de desapontar a sua mãe. Viveu dias felizes na companhia de seus pais. Mas logo, uma ponta de ambição tocou seu coração. Queria ir para Rastinápora. Tinha a impressão que seus conhecimentos poderiam facilitar-lhe a entrada no palácio. Cujos portões eram tão bem guardados. Era acertada sua decisão. Música